Ficar em casa não é fácil, manter o peso então nem se fala Entra a questão de aumentar o consumo energético e reduzir o gasto calórico porque 90% não está conseguindo fazer exercício em casa que seria o ideal para gastar pelo menos um pouquinho de energia E aí entra o fator ansiedade, que fazem as pessoas comer sem estarem com fome Então infelizmente muita gente já ganhou uns quilinhos aí Para ajudar a manter a boa forma, refeições saudáveis são bem-vindas Essa situação até traz um aprendizado, né? Mesmo em casa nós precisamos tentar ter uma alimentação equilibrada E essa questão da alimentação equilibrada entra o fator imunidade Como que a gente vai cuidar da nossa imunidade comendo alimento cheio de açúcar e gordura o dia inteiro? Então papel e caneta para anotar a receita 4 ovos, 1 colher de chá de azeite, 4 colheres de sopa de aveia 1 colher de chá de alho amassado e 1 pitada de mix de pimentas do reino, calabresa e sal Coloque o azeite para aquecer, depois o alho para fritar e em seguida adicione os ovos e os temperos Mexa suavemente até obter grumos consistentes Por último adicione a farinha de aveia e misture bem Depois é só servir Tem o ovo que é fonte de proteína E a proteína ajuda na imunidade Tem a aveia, um carboidrato complexo Que tem um montão de fibras e vai ajudar no bom funcionamento do intestino E aí entra a questão da saciedade, né? A fibra ajuda da saciedade, a proteína também Então acaba que a gente consegue comer uma quantidade menor E aí entra a questão da saciedade, né? E aí entra a saciedade, né?